O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação da gripe foi ampliada para todas as pessoas acima de seis meses de idade. A ampliação ocorre para responder ao aumento dos casos de influenza no país. A medida passa a valer a partir do momento em que estados e municípios receberem a notificação do Ministério. Os municípios poderão definir suas estratégias com base no estoque disponível de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação só não terá efeito na região norte do país, pois a aplicação a partir de seis meses de idade já havia sido feita no ano passado.